Oi, oi! Como vai? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero falar sobre um assunto como todos os outros interessantes, que é sobre viver no México. Choque cultural, custo de vida, adaptação. Hoje eu vou tirar um tempinho para falar sobre esse assunto, inclusive que é um assunto que eu recebo algumas dúvidas, algumas perguntas em relação a isso. Muita gente gostaria de saber como é toda essa questão de morar, de viver no México. Inclusive eu tinha também essa dúvida antes de vir morar aqui. Se você gosta de conteúdos como esse, deixe logo o seu joinha, se inscreva aqui no canal para continuar acompanhando os meus vídeos, meus conteúdos. Então, bora para o vídeo! A primeira impressão que eu tive quando cheguei aqui no México em relação aos mexicanos é que eles são sempre muito alegres, eles nos recebem muito bem, tem uma receptividade bem boa, assim, e faz a gente se sentir querido, assim, de imediato. E para mim isso foi um ponto muito positivo, assim, de cara eu já me senti em casa, já me senti muito à vontade e é bem legal. Em relação à comida, eu acho que foi um dos primeiros baques que eu levei, assim, quando cheguei aqui, porque a comida do Brasil e a comida do México, eu acho que não dá para comparar e dizer, ai, a comida do México é melhor, a comida do Brasil é melhor, é porque são comidas totalmente diferentes, então não tem como a gente estar comparando. Por exemplo, no Brasil, a base da comida brasileira, como todo mundo sabe, é arroz e feijão. Aqui no México já é diferente, eles comem tortilha de maiz, feijão e bastante pimenta. Então, essa é a base da comida deles. De manhã, a comida, o café da manhã deles parece um almoço, se a gente for comparar com a comida do México, né? Então, tem essa diferença na comida, o que eles comem, os horários também, são horários diferentes, os mexicanos almoçam bem mais tarde do que nós. Tipo, nós temos o costume de tomar café às 7, 7 e meia, almoça meio-dia e janta ali, 6, 7 da noite. Mas aqui não, tipo, aqui o café da manhã é às 10 horas, o almoço lá para as 3, 4 horas da tarde. Então, como que nos primeiros dias, até eu me adaptar a essa mudança, tanto de comida quanto de horário para comer, foi um pouquinho difícil, assim, de se acostumar. E também com o fato de que praticamente toda comida no México leva pimenta no preparo mesmo, ou então vai acompanhado com algum tipo de molho de pimenta. Para mim também, como que me deixava um pouco triste na hora de comer, tipo, tinha que fazer a minha própria comida, porque senão eu ficava, assim, só beliscando as comidas, porque realmente não dava, o meu paladar não estava acostumado com esse sabor ardido, assim, de pimenta. Então foi uma coisa, assim, que no princípio também foi um pouco difícil. Na verdade, eu já estou aqui há um tempinho e eu continuo não comendo muita pimenta, mas a gente acaba acostumando e achando uma coisa mais natural. E hoje eu faço a maioria, a maior parte da minha comida eu mesma que cozinho. Mas sempre que eu me lembro, assim, das minhas primeiras impressões quando cheguei aqui no México, essa questão da comida e de ser tão apimentada como que foi, assim, um ponto em que, de choque, assim, pra mim. Uma outra coisa é que, e que eu estranhei também um pouquinho quando cheguei aqui no México, é que os mexicanos vivem o tempo inteiro arrumados. Parece que vão sair, tipo, o meu marido, quando a gente, nos primeiros dias que a gente veio pra cá, que a gente estava morando aqui. E é interessante porque quando a gente morava no Brasil, ele era totalmente estilo brasileiro, sabe? Andava de chinela, em casa, meio largado, assim. Largado no sentido de não estar tão arrumado pra ficar em casa. Mas quando a gente chegou aqui, nossa, a mudança foi grande, porque os mexicanos, eles têm o costume de ficarem arrumados o tempo inteiro. Então, no café da manhã você vai ver que eles vão estar de sapatos, de meia sapato, vão estar bem vestidos, vão estar bem penteados, as mulheres vão estar maquiadas. Engraçado que quando eu estava no Brasil, que eu vi uma novela mexicana, e eu via que as mulheres nas novelas estavam o tempo inteiro arrumadas, que elas comiam arrumadas, que parece que elas dormiam assim, parece que elas acordavam assim. E eu achava que isso era exagero, tipo, ai, nossa, é muito fantasiosa essas novelas, é impossível que as pessoas fiquem assim o tempo todo. E depois de um tempo morando aqui, na verdade, depois de uns dias morando aqui, eu descobri que é assim mesmo, as mulheres andam o tempo inteiro arrumadas, maquiadas, penteadas, arrumadas, de sapatos, parece que vai sair, mas não, vou ficar em casa. Tanto que algumas pessoas já comentavam comigo assim no início, só, e você não vai coçar um sapato, ou a minha sogra às vezes me perguntava se eu não sentia muito frio nos meus pés nos primeiros dias, porque eu sempre andei de chinela dentro de casa e às vezes sem sandália mesmo, é um costume da minha região, da família também. E a gente tem o costume de ficar assim, em casa a gente está mais à vontade, mais relaxada, a gente não está arrumado. Então como que eles, como que me surpreenderam um pouquinho em relação a essa questão de vestimenta e de estar o tempo todo arrumado, e eu também surpreendi eles porque era o outro lado, eu nunca estava arrumada, eu nunca estava penteada, assim, maquiada, maquiada. Então foram, acho que foram os dois sendo surpreendidos, né, as duas culturas sendo surpreendidas aí. Um outro ponto também é que os mexicanos, eles gostam muito de festejar, eles fazem bastante festas. E eu não digo assim como no Brasil que tem aquelas festas, festas não mais, festas noturnas, não. festas familiares mesmo. E é diferente porque no Brasil a gente tem o costume de fazer uma festa familiar ali com a família, os amigos mais próximos, então ali chega aqui umas 50, 60 pessoas dependendo da festa. E isso, pelo menos na minha família, uma festa assim já seria uma festa grande, mas aqui no México as festas costumam ser pra 200, mais de 200 pessoas e isso uma festa ali de aniversário ou um casamento, então vem muita gente na festa, a festa demora bastante tempo dependendo do lugar, as festas demoram dias assim pra terminar, então eles são muito alegres em relação a festejas, a comemorações, eles gostam bastante. Eu particularmente achei muito legal, assim, a alegria deles é um pouco contagiante, um pouco não, é bastante contagiante em relação a isso de estar convivendo uns com os outros. E é um pouquinho diferente do Brasil, pelo menos na minha realidade, né, no que eu fui criada, a gente não dá festas assim tão grandes e que demore tanto tempo. Então isso é também uma coisa que pra mim foi diferente, eu fui me adaptando também. Inclusive, em relação a... ainda em relação a festas, eu acho que os mexicanos eles são muito patriotas também, então agora que nós estamos no mês de festas pátrias, inclusive no Brasil também, né, o nosso é dia 7 de setembro e aqui é dia 14, e os mexicanos eles são muito patriotas, então eles festejam cada ano assim, mas é uma festa grande pra comemorar a... a independência? Pra comemorar a independência do país, então muito mais do que nós eles festejam cada ano, assim como se fosse uma super festa, como se fosse não. porque é uma grande... uma grande data pra eles relembrar que o país foi... tornou-se independente nessa data. E também uma festa que me surpreendeu muito, assim, no primeiro ano, a comemoração de vida e morte, que acontece ali no mês de novembro, que a data oficial é como no Brasil, no dia 2 de novembro, que é o dia de finados, mas aqui eles fazem uma comemoração, assim, surreal. Então essas festas, elas acontecem todos os anos, e interessante que eles fazem festa e aí você pode pensar, ai, mas como que pode aqui comemorar a morte? E na verdade, o que eles comemoram não é tanto a morte da pessoa, mas sim o fato de ter convivido com aquela pessoa em vida. Então eu achei muito interessante esse modo de ver o dia de finados, que pra eles é uma data comemorativa, inclusive. Agora nós vamos falar sobre o segundo ponto, que é o custo de vida. Antes de tudo, é muito bom enfatizar que quando a gente fala em custo de vida, a gente precisa levar em consideração uma série de fatores, como o lugar, o estado onde a pessoa mora, a própria questão pessoal da pessoa, porque tem pessoas que gostam de consumir muito, de comprar, de sair, de passear, outras pessoas que já são mais de ficar em casa, que saem fim de semana ou saem uma vez por mês. Então não tem como a gente ficar comparando ali o estilo de vida dessas duas pessoas, porque são completamente diferentes. Mesmo que essas pessoas morem no mesmo ambiente, elas vão ter gastos totalmente diferentes, porque isso vai levar em consideração fatores muito pessoais de cada um. Eu moro em Quintana Roo, que é onde estão os lugares, acredito que pra estrangeiros são mais conhecidos, que é Cancún, Tulum, Playa del Carmen, Isla Mujeres, Holbox, então esses lugares são muito turísticos, e isso faz com que o custo de vida aqui nessa região seja relativamente alto em relação a alguns outros lugares. E especialmente pra mim, que não morava numa grande metrópole no Brasil, a minha cidade nem era tão pequena, mas também não era tão grande assim, supermercado, por exemplo, eu gastava em torno ali de 300 reais, 250 a 300 reais numa feira mensal, e aqui no México, aqui em Playa del Carmen, eu chego a gastar quase o dobro disso, e levando em consideração que no Brasil era pra mais pessoas, e aqui somos só eu e o meu marido, ou seja, duas pessoas, e eu tenho um gasto quase o dobro do que eu gastava de supermercado no Brasil. Outra coisa, aluguel. Aqui no México, o aluguel também, eu acho bem caro, pra dar em números rapidinho, no Brasil, na minha cidade, quanto que o aluguel tá entre 200 e 300 reais aqui, você encontra de mil reais, e ali é de menos a mais, ou seja, de mil pra cima você vai encontrar, então eu acho bastante caro o aluguel aqui. Aqui, água, o preço é parecido com o do Brasil, pago por mês a água aqui, então eu acho meio parecido. Gasto com luz, eu acho aqui bem mais barato do que no Brasil, no Brasil eu chegava a pagar uns 200 reais de luz mensal, aqui eu chego a pagar de 20 a 30 reais, e a luz é bimestral, então eu acho aqui a luz muito, muito barata. gás, aqui também é um pouquinho mais caro, mas também não chega a ser tão grande a diferença. O transporte público, o transporte público aqui no México, é bem mais barato do que no Brasil, pra você ter noção, uma passagem daqui pro centro vale um real, e aí no Brasil, quando eu saí já tava bem mais caro do que isso, então aqui o transporte público eu acho que é bem mais barato do que no Brasil. Saúde. Aqui no México não existe SUS, ou seja, não existe saúde gratuita, existe o seguro popular, mas no geral quem não faz parte do seguro popular, quem tá desempregado não tem acesso ao seguro popular, então saúde é que eu acho bem caro, as consultas são caras, você fazer exames são bem caras também, e no Brasil que a gente paga uma consulta e tem direito a retorno, aqui não tem isso, tipo, você paga a consulta e paga o retorno também, e são praticamente o mesmo valor, então eu acho a questão da saúde aqui no México muito, muito mais cara do que no Brasil. Em relação ao lazer, você vai encontrar várias praias públicas aqui na região de Cancun, Praia do Carmen, tem várias praias públicas bonitas, praças comerciais, praças públicas, lugares onde você pode ir com a sua família sem gastar nada, e também tem lugares particulares, aqui na minha cidade, por exemplo, tem a 5ª avenida, então qualquer coisa que você for consumir aí nessa avenida, que foi planejada especialmente pra receber turistas, você vai gastar um pouquinho mais, mas se você for, por exemplo, comer um pouquinho antes, umas 2 quadras antes de chegar, você encontra opções bem mais baratas, até a metade do preço, então tem opções pra quem quer gastar mais, e tem opções pra quem quer gastar menos. Em relação a parques, cenotes, clube noturnos, esses lugares tem um valor alto pra entrar, a entrada é um valor bastante alto, pra você ter uma ideia, entre todos esses lugares, você vai encontrar o menor preço, a uns 30 reais, até 500 reais, pra você ter acesso a esses lugares, mas vale muito a pena, se você puder investir e ter essa experiência, é um dinheiro muito bem investido, né, mas são esses os preços, tem lugares caros, e tem lugares baratos, então aí vai depender do bolso de cada um, né. E então chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal, se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha, se inscreva aqui no canal, e faça parte dessa família que tá começando agora, e que eu já amo muito, se você quiser saber de alguma informação, ou de algum lugar que eu não citei aqui, comentem aqui embaixo, que eu vou estar respondendo todos vocês, e é isso, nos vemos no próximo vídeo, beijo, até mais, tchau, tchau.